Bem-vindos a mais uma história da Turma da Goiaba. Dessa vez num parque de diversões. Dessa vez à noite. Pela primeira vez à noite. O parque de diversões, esse lugar tão diferente onde quem tem medo fica só assistindo quem tem coragem. E torcendo pra que essa pessoa tenha coragem de ir até o fim. Como é o caso da Anitta, que está ali tremendo de medo enquanto Olga e Luísa estão torcendo pra que tudo dê certo. Mas se olhar bem de pertinho, a Anitta está fazendo o sinal da cruz. Pensando que é medo? Não, é porque daqui a pouco ela vai lá perto de Deus. Lá pro céu. Pois esse brinquedo vai subir, 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 subir. Até o momento que o seu medo não vai mais aguentar e vai explodir. E por falar em medo, quando as pessoas sentem medo, elas pedem proteção pra Deus. Como a Olga agora. E do lado da Olga está a Luísa, que também está com muito medo. A Olga está com medo também. A Luísa está com medo também. Muito medo. Mistura-se risada com medo. Risada com medo, mais medo. Medo, medo. E a Olga com medo. E a Luísa com medo. Porém, essa cara da Luísa aí é de medo. Mas, mal sabia ela que, durante esse dia, esse não vai ser o momento que ela sentirá mais medo. Daqui a pouco, vai ficar pior. Ah, eu daria tudo pra ir nesse parquinho. Pelo menos só um dia. Ah, verdade. Bem que, pelo menos, uma pessoa podia dar pelo menos um ingresso pra gente. Ah, espero que isso seja a surpresa da Olga. E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? E aí, Olga? Qual foi a surpresa que você queria falar com a gente? Sabe aonde o meu tio trabalha? Nesse parquinho! Aê! Sabe o que isso significa? O que, o que, o que, o que? O meu tio, deu dois ingressos pra gente nesse parquinho! Aê! Mas, peraí, gente. Como é que a gente vai dividir esses ingressos? Dois pra Anitta, dois pra mim, dois pra Luísa, dois pra você e dois pra Carol. Cadê a Carol em falar nisso? Mas a Carol disse que não veio. Ela já tinha avisado isso. Eu posso ficar com os ingressos dela. Deixa, deixa. Tá bom. Um pode ficar com você. E o outro pode ficar comigo? Pode. Oh, mas não é justo. Por acaso eu vou ficar com medo? Olha aqui, Luís. Me desculpa. Mas se for pra organizar os ingressos, eu vou organizar só com as meninas aqui. E você só vai ficar com dois, tá bom, birulho? Ah, 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 ah. Bem feito, bem feito. Cara, eu sou vaqueiro. Pá, 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 tutu. Sai de perto de mim, senão eu te mato. Ouviu, Olga? O Luís diz que vai me matar. Aquele ali vai te matar. Showy, né? Ele nem consegue matar uma barata, senão... Ai, mãe. Tá, vai, vamos. Vamos atrás dele. O Luís diz que vai me matar. 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 Sai de perto de mim, se não te machimar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí quando eu vi, ele tava com uma arma na mão. O que aconteceu? Eu tava inventando. Eu encontrei o Luiz. E eu olhei e ele tava com uma arma na mão. Ele vai me matar, Olga. Você tá inventando. Tô não, então vem aqui pra ver então. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.